Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, aqui eu tenho mais uma dica do BBB, que é o Bom, Bonito e Barato. Esse é um vinho Barolo, que é do Piemonte, chamado de o Rei dos Vinhos ou o Vinho dos Reis. Porque é um dos vinhos top da Itália, e eu encontrei uma pechincha desse vinho aqui, que não é um top da linha, mas por R$110,00 que eu achei no mercadinho de Florianópolis, é um alto negócio. Então vale a pena a gente ir atrás dessas coisas, que de vira e mexe a gente encontra pechinchas. É um vinho intenso, ele tem uma lágrima bonita, demora para descer essa lágrima. Ele é perfeito para um clima frio que nem esse de Campo de Jordão. Obrigado, até logo, se gostarem, curtam e sigam os Vinhos e Prazeres.